Caraca maluco, caraca maluco, caraca maluco, o Sakamoto chegou e salvou a Toramaru numa entrada triunfal. Meus queridos, esse capítulo foi muito, mas muito bom. Tá revelando um pouquinho mais sobre a Toramaru, o seu passado, como ela pensa, a sua falta de autoestima e tem o Sakamoto salvando ela quando ela esperava que o Mestre X a salvasse. Então, Slur, mais uma vez, mostrando que não se importava com ninguém e Sakamoto salvando alguém e mostrando os seus ideais na própria prática. Gente, bora conferir mais esse capítulo porque tá insano de bom. Vamos lá! E aí, galera do canal do Mundo de O, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem hoje para mais um capítulo de Sakamoto Days. Dessa vez nós tivemos o capítulo 147 que teve a volta do Sakamoto e que volta, meus queridos, que volta! Sensacional! Quando ele salvou a Toramaru, eu pirei! Aliás, a cena ficou maravilhosa, ele acabou com todos os caras ali da JA que estavam apontando a arminha em cima dela e vai salvar, sim, a vida dela. Mas bom, antes de mais nada, muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like e para todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo nesse canal maravilhoso que sempre fala de Sakamoto Days, beleza? E bom, pessoal, o nosso capítulo vai começar com aquela explosão onde o Shin estava. Ele utilizou realmente aquele negócio, aquela bomba de gelo, para poder suprimir ao máximo ali a explosão e evitar com que outras pessoas acabassem se machucando. E sim, eles foram para fora do museu, né? E é então que quem sai correndo atrás dele é o Seba e nisso ele fala assim Mano, você tá maluco? O que você fez? Só que aquilo tudo também impediu com que o Shin fosse atingido, pelo menos, totalmente. Mas não impediu com que ele tivesse ali algumas dores de cabeça muito fortes. Talvez porque a explosão estava muito próxima dele, então, logicamente, afetou diretamente os seus tímpanos e também, logicamente, a sua cabeça. Só que enquanto o Seba e o Shin estavam pensando em fugir, já que eles causaram uma comoção, as pessoas começaram a olhar e tudo, aparece lá do alto um ser caindo. E é simplesmente o Samejima, um personagem que ainda não tinha sido apresentado pra gente, mas ele faz parte da JA, das suas forças de defesa. Aliás, é o líder deles. E é então que joga a cara dos dois no chão, onde eles não conseguem mover um músculo. O cara botou os dois no chão ali e falou assim, peguei os terroristas aqui, e com isso o Mafuyu e também o Kaji foram pegos. Eles descobrem também que a Toramaru estava junto com o Mafuyu e falam pra que prendam ela. E quem prender vai ganhar ali a segunda classe como assassino. Então vai se tornar um assassino ainda melhor. Então tem que capturar ela, se ela tentar resistir, matem ela de uma vez. O problema é que também tem uma bomba dentro da Toramaru, então se estourar ali, várias outras pessoas vão acabar morrendo. Por isso que o Shin fala assim, mano, a gente tem que salvar ela, porque pessoas inocentes, além dela, também vão ser mortas nesse processo. E aí o Samejima, nesse momento, toma uma atitude bem extrema, porque ele pede pra que feche todas as portas do museu, pra que ninguém fuja. Então começa a prender tudo, começa a ter um caos, as pessoas falam assim, pô, a gente tá preso, eu quero ir no banheiro, e agora o que tá acontecendo? Tem um terrorista, o que foi essa bomba, o que tá acontecendo? Só que o cara não tá nem aí. Não importa o que aconteça, eles vão pegar os caras que estão tentando tramar contra a vida do presidente da JA. O Shishiba até mesmo se preocupa com isso, mas o Nagumo diz assim, fica tranquilo, porque se ficar quieto demais, uma pessoa tímida não vai conseguir entrar na sala de aula. Acho que ele quis dizer ali sobre a própria Toramaru, ou até mesmo sobre o Slur, porque vendo agora que descobriram sobre o seu plano, ele vai ter que agir, não adianta ficar quietinho mais, porque ele vai ter que aparecer de fato. Bom, é aí então que nós vemos que o pessoal da JA tem pessoas fortes ao seu lado, além da própria Ordem. Agora resta saber, será que o pessoal do Slur é ainda mais forte ou é pior do que eles? Em questão de força? Só resta nos aguardar, né? Eu acredito que todos eles são do mesmo páreo, mais ou menos, ali da Ordem. Um sendo um pouquinho só mais fraco, um pouquinho só mais forte. Mas aí então, a Toramaru tá lá e ela tá chorando, ela fala assim, pô, não acredita, essa bomba que explodiu, uma Fuyu encarou o cara da Ordem, deve ter morrido. E eu avisei ele pra gente fugir, mas a gente não conseguiu fugir, ai agora, o que vai acontecer? E aí ela começa a pensar em si mesma, desde quando ela era pequenininha, porque sempre foi assim na sua vida. Ela sempre teve uma baixa autoestima, na verdade, zero autoestima, né? Por isso, sendo sempre uma Maria vai com as outras, por assim dizer, seguindo o que as outras pessoas falavam e tudo. Por isso que ela tentou preencher esse vazio, se devotando a alguém, quando ela se devotava ao Sakamoto, ou então, quando ela começou a se devotar ali, ao Mestre X. Porque aí, é o importante de falar, ela tinha tanta baixa autoestima, que ela pegava e falava assim, mano, se eu me devotar a alguém, eu vou ter um motivo pra viver, eu vou ter um sonho, eu vou ter alguma coisa, que é algo que eu não tenho hoje. E ela se sente triste por não ter algo hoje. A gente vê que tem uma certa similaridade entre o Mafuyu e ela, porque os dois estão, vamos dizer assim, no mesmo caminho. Provavelmente, eles consigam não se devotar a alguém, mas sim dar valor a si mesmos, e principalmente, ter um sonho a partir do momento que eles começarem a se enxergar de fato. Então, aguardo muito pra esse desenvolvimento da Toramaru, porque quem vai salvar ela, não vai ser o Mestre X, vai ser o Sakamoto, aquele que ela tinha desprezado pra curtir o Mestre X. E aí, então, que aparecem os caras da JA, apontam uma arma em cima dela e tudo, ela fala assim, ah, vocês acham que eu sou facinho? Eu sou facinho ou não, eu sou supervertido. Só que aí ela fala assim, filha, você tá com um X, né? Você tá com um X, nós vamos ganhar um prêmio com você aqui, mano, nós vamos te pegar aqui, pá, pá, pá. E aí, apontam lá a arma pra ela, ela fala assim, putz, me descobriram, e agora o que vai acontecer? Ela fica desesperada, nisso que ela fica desesperada ali, ela fala, Mestre X, o que eu faço agora? Pá, não sei o que, eu tô aqui na sua missão, e agora o que eu faço? E aí, simplesmente um cara cai, ele desmaia ali. Nisso que o cara desmaia, os caras ficam assim, e aí, o que aconteceu com o cara? Não sei, mano, caiu no chão aí, velho. E aí, então, o outro cai também, né? O Sakamoto vai lá e aproveita, pega um pescocinho dele, acaba com ele de uma vez, e quando o outro tentava avisar, porque eram três caras ali cercando ela, tenta avisar o povo falando, ô, pessoal, aqui na entrada, no primeiro andar, não sei o que, simplesmente o Sakamoto acaba com ele também, fala ali no microfoninho, a pessoa não percebe mais nada, microfoninho não, no walkie talk, né? E aí, então, uma página dupla com o Sakamoto ali, salvando a Toramaru, ela olhando pra ele falando, Sakamoto? E aí, o Sakamoto já fala assim, putz, as coisas estão ficando bem quentes aqui. E aí, a gente finaliza o capítulo. Mano, muito da hora essa entrada do Sakamoto, eu acho que a presença que esse autor consegue desenhar com o Sakamoto ali, foi incrível, ele salvando ela, quando, até mesmo, às vezes, eu esperava que, quando um cara caiu, eu falei assim, putz, é o X, ou alguém do X, salvando ali a Toramaru, mas não, foi o Sakamoto, aquele que ela tanto idolatrava, que ela provavelmente vai voltar a idolatrar, e talvez nós tenhamos várias pessoas ali, que vão se unir diretamente ali, no supermercado do Sakamoto, e eu gosto dessa vibe de Sakamoto, de crescer como família, né? Nós já tivemos a Lu, nós tivemos o Heisuke, o Shin, e agora provavelmente teremos o Seba, nós teremos também ali o Manfuyu, e a Toramaru, mesmo que eles não façam parte do supermercado, eles farão parte da família em si, e aí o Sakamoto, ele vai agregando todo mundo, salvando as pessoas ao redor, de todos os arcos onde ele vai atuando, então, cara, capítulo muito da hora, por conta disso, eu gostei demais, gostaria de saber da opinião de vocês, porque no capítulo que vem, Manos, é o seguinte, a gente sabe que vai ter uma abordagem ali, do Sakamoto protegendo a Toramaru, pá, não sei o que, só que será que agora, chegou a hora do Slur aparecer? Tá demorando muito, tá demorando muito pra ele aparecer, com uma outra bomba, explodir tudo, porque eu acho que agora, ele vai tentar explodir a Toramaru, porque ele pode explodir, sem necessariamente, precisar ali, com que a pessoa, seja morta, dessa forma, é o grande problema, como o Sakamoto, poderia ali, salvar a vida da Toramaru? Não sei gente, se o Slur aparecer agora, lascou, ou se pelo menos, ele descobrir que ela foi descoberta, aí, ferrou, e eu não gostaria de ver ela morta, até porque, ela é uma das personagens legais, assim, de Sakamoto, eu gosto muito da vibe dela, ela é toda louquinha, eu adoro ela, velho, então gente, gostaria de saber o que vocês acham, mano, o que o Jô tá vazando, até o próximo vídeo, viu, te aguardo até lá, tô indo nessa, fui, valeu. Tchau.